Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E já deixe o seu joinha também. Hoje eu venho trazendo para vocês uma receita de salada. Uma ótima opção para os dias mais quentes. De qual cidade você está me assistindo? Me conte aqui se está muito quente também. Aliás, essa salada é boa em qualquer ocasião e principalmente agora no verão. Se você fizer essa receita ou qualquer outra receita aqui do canal, tira uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. O meu Instagram é Laila Manteço e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o Instagram. É só você clicar que já vai direto para lá. Já deixei tudo cortadinho aqui porque é muito rápido de fazer essa receita. E eu quero passar bem rapidinho para vocês também. Eu vou colocando os ingredientes e vou falando com vocês o que eu estou usando. Eu tenho aqui a acelga, cortei ela mais fina. Já vou pegar aqui as coisas que eu vou usando e vou falando com vocês, tá? Vou colocar aqui cenoura. Eu ralei ela do lado mais grosso do ralador. Vou colocar agora tomate. Pimentão. Cebola roxa. Cortei ela assim bem fininha, em meia lua. Vou colocar aqui também palmito. E agora eu vou preparar um molhinho para colocar nessa salada. Aqui eu tenho o alho frito. Fritei ele com um pouquinho de azeite. Agora eu vou colocar aqui cheiro verde. Tenho salsinha e cebolinha. Vou colocar aqui mais um pouco de azeite. Assim umas três colheres mais ou menos. E vinagre. Vinagre eu vou colocar aqui uma colher de sopa. Lembrando aí que o tempero é totalmente a gosto. E as quantidades também. Isso aqui eu estou mostrando para vocês como eu gosto de fazer. Eu acho que esse alho frito aqui, nossa, no molho da salada fica perfeito. Agora eu vou temperar com sal. Vou colocar aqui mais um pouquinho de azeite. E azeite. E o molhinho para a salada, então, já ficou pronto. Você experimenta, vê se tem necessidade de colocar mais sal. Eu prefiro colocar menos sal. E se necessário, acrescendo depois na salada já pronta. E agora é só jogar por cima dessa delícia. Então, pessoal, olha só que salada linda e deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curto e compartilho o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.